E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como fazer a desmontagem completa, limpeza e lubrificação da CZ-P10C no calibre 380. Vamos lá! Bom pessoal, essa pistola aqui acabou de passar por uma verdadeira tortura, ela passou por um teste, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dos nossos amigos do 19 e 11 Armas de Fogo. Eles fizeram um teste de tortura com essa pistola, essa pistola foi para dentro d'água, ela foi para areia, ela foi para brita, ela foi jogada, enfim, eles fizeram mil e uma arte com essa pistola. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir o vídeo. E depois de ter passado por tudo isso, eles trouxeram aqui para mim para que a gente fizesse a desmontagem completa dela e uma limpeza. Como ela foi submetida a bastante estresse e a situações atípicas como areia, enfim, brita, ela precisa ser feita uma limpeza muito profunda nela, porque ela realmente está com bastante sujeira nos mecanismos internos. Então nós vamos aproveitar para fazer a desmontagem completa dela e fazer uma limpeza bem profunda. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o de praxe, a gente vai fazer a inspeção de segurança. O retenzinho do carregador é convencional, do lado de cá. Carregador com 15, com a capacidade de 15 munições, no 380. Então ela está sem munição. A inspeção tátil e visual, não tem munição na câmera. O equipamento está tranquilo para a gente trabalhar. Assim como a Glock, as pistolas da série 800, essas pistolas Strike Fire da Taurus, o sistema de desmontagem dela é bem similar. Ela tem aqui as chavinhas de desmontagem dos dois lados. Então a gente precisa percutir o gatilho dela, que na hora que eu dei o golpe para mostrar que ela estava vazia, eu armei o gatilho, a gente vai percutir o gatilho. Eu posso puxar as duas travinhas para baixo, eu alivio aqui um pouquinho o peso no ferrolho, puxo as duas travinhas para baixo e posso soltar que o ferrolho vai na frente. Tiro a mola recuperadora, puxo o cano e está feita a desmontagem em primeiro escalão. Nós vamos aprofundar isso aqui mais. Eu vou começar desmontando o ferrolho, porque ela realmente, não sei se vai dar para mostrar aqui, mas ela está cheia de, está vendo esse material brilhando? Olha, lá dentro tem água ainda, entrou areia nisso aqui, então ela vai estar bem, bem, bastante suja. Aqui, olha, está vendo? Isso tudo aqui, olha, é... Está vendo? É a fuligem, aqui é areia, brita, olha, é um material bem abrasivo. Para quem quiser ver o resultado desse teste, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu vou pegar o nosso recipiente aqui, vou colocar a mola recuperadora, o cano e vou começar fazendo a desmontagem do ferrolho. Bom, para desmontar o ferrolho é bem similar com o que a gente já viu em outros vídeos, como o vídeo da Glock, né, G25. Essa pistola também, ela é uma Strike Fire, então aqui, olha, em volta do percussor, ela tem essa manguinha, geralmente, ele vai estar, você vai encontrar ele desse jeito aqui, ele vai estar rebatido. Então, para eu poder desmontar, eu vou levantar o percussor aqui um pouquinho acima, ele já vai liberar aqui a manguinha, a manga em volta do percussor. Agora, eu vou puxar isso aqui para baixo, para ele tirar a pressão, olha, aqui em cima do plate traseiro. É igual aquele sistema da Glock, similar ao da Glock. Então, eu puxo isso aqui para baixo e trago o plate aqui para cima. Olha, não sei se está dando para ouvir, mas o barulho de terra aqui está absurdo. Ah, vou manter o dedo aqui para soltar o conjunto para ele não pular e não sair voando. Então, o plate traseiro vem à mão e eu já consigo tirar todo o conjunto Striker junto. Olha aqui a quantidade de abrasivo que ainda tem, olha, água, olha, bastante areia. Eles deram uma, literalmente, uma torturada no equipamento. O conjunto do percussor vem todo aqui junto, né, de uma vez, olha. Ainda tem muita água aqui. Para desmontar, olha a parte aqui do percussor, é similar aqui ao da Glock também. A gente apoia a parte de baixo aqui, puxa a mola para baixo. Ela vai liberar duas metades da buchinha. Vou mostrar. Aqui, olha, ela libera essas duas metades aqui, como se fosse uma meia cana. Aqui, olha, essas duas metades que vão aqui na ponta e a gente tira a mola do percussor. Vou mostrar como é que elas são montadas aqui, olha, elas ficam tensionadas pela mola. Então, elas ficam montadas dessa forma. Quando a gente tira a pressão da mola, você consegue desviar uma para cima, uma para baixo, tira a metade e a outra metade. Vou colocar aí, aqui a gente consegue tirar o percussor todo fora. Olha, olha, ele está cheio de água, cheio de terra, areia, enfim. Aqui, existe uma molinha que é uma trava de um percussor. Ela é presa por um pino que passa aqui de fora a fora. E essa molinha, está vendo, ela faz a proteção, o bloqueio do percussor. Seria uma trava de percussão. Eu vou desmontar, nesse caso aqui, porque a gente vai precisar para lavar. Então, eu vou usar uma coisinha bem fina para conseguir empurrar um pouquinho esse pininho que tem aqui dentro. Ele vai sair aqui atrás um pouquinho fora. Aí, eu vou segurar aqui em cima para esse conjunto não sair voando, porque tem uma molinha bem fininha aqui e tem que ficar bem atento com isso. Olha aqui, eu vou puxar esse pino. Mantenho pressionado aqui para essa molinha não sair voando. E eu vou conseguir sacar, eu seguro aqui na mão, olha, a molinha pulou aqui fora, está no dedo. A trava do percussor, está aqui, o bloquinho e a mola desse conjunto. Eu vou tirar agora o extrator. Ele tem um furo aqui em cima e o pino passando aqui embaixo. É só usar um sacapino com a dimensão correta. E lembrando que é igual na casa da Shadow, eu vou bater de cima para baixo. Então, eu direciono ele aqui no bloco para ficar vazado. Coloco o sacapino com o tamanho correspondente. E eu já vou deixar esse dedo aqui segurando ele para ele não sair, caso o sacapino não segure ele, para ele não sair voando. Vou deixar esse dedinho aqui na frente. O pino já saiu. Está aqui, está vendo? Tem bastante areia aqui também. Então, está aqui o pino. E o sacapino já ficou segurando ele no lugar. Eu vou segurar ele aqui na posição para poder tirar. E segura, não solta para a mola não sair voando. Ele tem uma molinha lá dentro, olha. Então, está aqui. Olha, não sei se dá para escutar. Olha a quantidade de areia que tem acumulado aqui dentro. Então, está aqui, olha. O extrator. Bastante sujo, com bastante areia. A mola do extrator. E lá dentro, olha. Aqui, uso o foco. Olha lá, a quantidade de sujeira que tem lá dentro. Realmente acumula já bastante coisa. Com esse teste que eles fizeram, então. Eu não vou desmontar os aparelhos de pontaria, como eu não faço nas outras desmontagens, porque já está regulado para o atirador. Eu não acho interessante desmontar mais do que isso. Nesse caso, então, a gente já considera o ferrolho como completamente desmontado. Vamos partir agora para o chassi da pistola. O chassi da pistola também tem muita dificuldade para desmontagem. Esse aqui só tem um pouco mais de pinos que a gente costuma ver do que na Glock, por exemplo. Então, eu tenho esse pino que segura esse bloco aqui frontal. Eu tenho o pino do gatilho. Um pino que segura essa parte superior do bloco. E um outro pino aqui traseiro. Eu, para poder fazer essa desmontagem, eu preciso sacar esses cinco pinos. Então, eu vou pegar aqui um sacapino nas medidas correspondentes. Vou tirando aqui o do gatilho. Então, olha. O pino do gatilho já saiu. Ele é fácil de diferenciar dos outros, porque ele tem dois entalhezinhos, olha. Nas bordas, que é onde ele encaixa as molas do retém do ferrolho. Posso soltar ele aqui. Vou tirar aqui agora o pino do... Que segura o bloco no lugar. Esse da frente também é bem fácil de distinguir. Ele tem um entalhe para justamente dar uma pressão e manter ele no lugar. E agora eu posso segurar aqui em cima, para não ir nada voando. Bom, depois de expulsar os dois pinos, eu preciso tirar a alavanca de desmontagem. Então, olha aqui, ela tem um entalhe aqui na frente, que é onde, aqui ó, esse entalhezinho que é onde fica a mola que pressiona ele. Então, eu vou pressionar ele para baixo e segurar ele retido aqui com o sacapino. E aí, empurro ele para o lado, ou para a esquerda ou para a direita, para ele poder sair do frame e aí liberar a desmontagem do bloco. Aqui eu estou segurando ele aqui dentro, olha aqui, ele já saiu mais para o lado de cá. Olha, eu vou botar o dedo aqui para a molinha que tem aqui dentro não sair voando. A alavanca de desmontagem vem para fora, lembra que ela tem essa posição, olha. Esse entalhe fica virado para a parte traseira da pistola. E agora eu consigo sacar o bloco aqui do conjunto do gatilho e do retém do ferrolho. Aqui, deixa eu tirar com cuidado, aquela molinha que a gente estava empurrando, olha onde é que ela fica, ó. Ela fica aqui embaixo. Aqui está a mola dela, a molinha que fica ali embaixo. Vou colocar ela aqui no recipiente para a gente não perder. E eu vou empurrar ele aqui de cima para baixo, olha. Para ele cair, está aqui. A outra pecinha que a gente estava empurrando lá por cima para manter ele no lugar. Deixar ali para lavar também. Está vendo, olha, o bloco ele está bem, tem bastante areia, bastante terra acumulada nele. Para desmontar aqui é bem tranquilo também, eu vou segurar essa molinha no lugar. E é só pegar as alavancas e puxar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Sai, desmonta o retém do ferrolho. Essa molinha aqui é a que dá a pressão, não retém, é só a gente forçar um pouquinho e ela sai fora. E o bloco do conjunto do gatilho também vem toda a mão. O que ficou aqui dentro ainda? O gatilho, a barra de transferência e o conjunto do... Seria do conjunto striker dela, né? Para detirar ainda tem dois pinos aqui para sacar. Então aqui, olha, os dois pinos traseiros. Eles são iguais em tamanho, espessura. Deixei o sacapino aqui segurando o conjunto. Posso tirar ele fora. E aí assim como a Glock, as pistolas do cérebro tendo, eu vou puxar o bloco completo para cima aqui pelo extrator, olha. Pelo ejetor, perdão. Então vai vir aqui na minha mão, olha. Todo o conjunto do gatilho, a tecla do gatilho, trava. Olha a situação com a quantidade de acúmulo de sujeira que tem aqui por conta do teste que fizeram hoje. Eu normalmente não desmontaria mais do que isso. Mas eu vou aproveitar agora nessa condição e vou desmontar, inclusive, esse bloco aqui por completo. Vou separar o frame aqui um pouquinho. Como é que a gente desmonta esse bloco do gatilho? Ele tem esse pino aqui, olha, que passa de fora a fora e segura o conjunto, que é o que libera aqui, olha. Quando você aperta a tecla, esse aqui é o conjunto que libera o percussor dela. Está vendo, olha, ele é o que libera o percussor. Eu preciso desmontar isso aqui tudo, porque realmente está muito, olha aqui, está muito sujo. Então eu vou segurar, vou apoiar aqui com o dedo, vou empurrar para tirar esse pino fora. É muito sensível, não precisa de força. O pininho já saiu aqui a mão. Eu já consigo tirar. O pino já vai liberar para mim as duas molinhas que estavam só calçadas ali. Olha, eu vou apoiar porque tem uma outra molinha aqui dentro. Então esse conjunto do gatilho já veio aqui a mão, olha a condição dele. E aqui, olha, onde eu aparei com o dedo, tem um outro plugozinho, que é uma outra mola, que é a travinha também do sistema do gatilho. Então eu puxo ela, tem uma molinha na ponta e o bloco do gatilho está completamente desmontado. Aqui, no chassi da pistola, acabou ficando só o retém do carregador. Bom, para desmontar o retém do carregador, eu vou precisar de uma punção bem fina. Ele tem um furinho aqui dentro, olha, e um pino aqui em cima, está vendo? Esse pino aqui. Então eu preciso empurrar uma molinha que ele tem aqui dentro e eu vou precisar da ajuda aqui de um alicate agora. Então eu vou empurrar essa molinha aqui para dentro, olha. Ele tem um pininho aqui bem... Tem que achar a posição dele, olha, assim que você sentir ele tem uma mola aqui. Então eu vou empurrar essa mola para dentro. Assim, olha. Vou empurrar ela dessa forma. Então eu empurro essa mola para dentro e venho com o alicate, pego esse pino aqui em cima, olha lá. E puxo ele para fora. Então pressiono o pino e puxo o pino com o alicate para fora. Ele vem aqui, vou botar ele dentro da caixinha. E sai o retém do carregador. Olha o pino, como é que ele é aqui dentro. Está vendo esse pininho aqui, olha? Então é ele que segura o retém do carregador no lugar. Bom, para desmontar essa parte traseira da empunhadura, ela tem um pininho aqui, está vendo? Ele é passante. Muito fácil, é só pegar um sacapino. Coloca aqui, vou apoiar no bloco. Ele é um pininho diferente dos outros, está vendo? Ele tem um serrilhado aqui, olha. Então tirou o pino, só empurrar isso aqui para baixo. E aí sai esse padzinho traseiro. Acho que ela deve ter outros tamanhos para trocar, para ajustar com o tamanho da mão. Para montar de volta, só deslizar ele aqui pelo trilho. Alinha ele aqui com a furação. E vai bater nele outra vez. Vou usar o próprio sacapino de novo para alinhar ele aqui na furação. Para igualar, para ele não ficar saindo mais para um lado nem para o outro. E está montado de volta. O carregador dessa pistola também é bem fácil de desmontar. Ele segue o padrão daquelas que a gente já fez aqui, da Glock, de algumas taulas, por exemplo. Ele tem um pino aqui dentro. Eu vou empurrar, isso aqui é o pino da mola. Empurro ele para o fundo e empurro o plate para frente. Mantenho o dedo aqui para a mola não sair voando. E quando eu vou tirar isso aqui, a mola do carregador e a rampa alimentadora vem junto. Bom, aqui a rampa alimentadora é só puxar ela que ela sai. Certo? E a base aqui do pad também é só puxar um pouquinho. Está vendo? Ele fica calçadinho aqui. Ele tem uma travinha, é só puxar que ela sai. Para montar de volta, orienta essa parte inclinada como sendo o sentido de sair. da munição. Então você coloca a rampa alimentadora do carregador na mesma forma. Aperta, ela pressiona. E o pad inferior da mola também na mesma orientação. Lembra que a parte redonda é para frente. Então coloca ela aqui e aperta com o dedo um pouquinho para a calçada. Montar o carregador de volta. Só colocar ele orientando a frente do carregador com a frente da alimentação. Sai, confere se está certo. Está ok. A parte redonda para a frente. Então eu vou apertar a mola aqui com o dedo. Seguro aqui embaixo na posição. E já entro com a base do carregador escorrendo aqui nos trilhos que o carregador já tem. Certo? O pininho aqui vai atrapalhar um pouquinho para fechar. É só empurrar ele um pouquinho mais para o fundo. Só para ele passar da base e colocou. Está montado de volta o carregador da P10. Agora vamos voltar para a montagem da pistola. Vou separar aqui. Tomar cuidado com as molas. Vou botar essas partes metálicas na cuba ultrassônica para lavar. Para limpeza. E vou limpar o frame da pistola. Vamos para a parte da limpeza. Daqui a pouco a gente volta com a montagem. Bom pessoal, com o frame completamente desmontado, eu vou lavar ele aqui com um pouco de água e detergente. Só água e detergente, nada mais. Eu gosto de limpar as peças com WD-40, mas lavar o frame com WD-40 ele acaba ficando encebado. Nessas armas que o chassi é de plástico. Então não é legal. Não é aconselhável. Então eu vou lavar essa aqui. Estou usando um pincelzinho. Pode ser uma escova de dente velha que você tem aí. A água com detergente. Só isso. Como ela passou por esse teste nela, ela ficou muito cheia de terra. Ficou grudada no resquício que ela tinha de lubrificante. Ficou bem difícil de limpar a mão mesmo. Então eu vou pegar aqui água com sabão. E vamos dar um grau no frame antes de começar a montagem. Bom pessoal, aqui no slide eu vou fazer um pouquinho diferente. Na parte de cima eu vou... Desmontei, está todo desmontado. Só estão os aparelhos de pontaria. Eu vou lavar com bastante WD. Eu uso nessa bombinha. Muita gente pergunta o que é. É porque eu compro WD de galão. Eu não compro ele em spray. Então eu ponho para cá. Porque fica mais fácil de manipular. Já me perguntaram se o do galão tem alguma diferença. Não, não tem. A única diferença é porque além de eu usar muito, no spray ele espalha muito e acaba melando toda a bancada com óleo. Então para evitar isso eu uso... Eu compro ele no galão e uso eles nessa bombinha aqui mesmo que acaba sendo mais prático e mais fácil de manipular. Então aqui eu estou usando as escovinhas, essas que vem nos kits de limpeza para pistola. Essa aqui é de 380, ela é menor um pouquinho. Ela vai facilitar, alcançar nos lugares aqui onde talvez a escova... Eu uso sempre, guardo aqui umas escovas de dente velha. Ela vai ser mais fácil de alcançar talvez nos lugares onde a escova de dente não conseguir penetrar bem. Então só com WD 40 mesmo. E esfregando aqui um pouco e depois usando para fazer enxágue para tirar esse excesso. Bom pessoal, as pecinhas ficaram aí cerca de uma hora ali na cuba ultrassônica. Então agora eu vou tirar todas elas e vou limpar uma por uma. Pode ver que ela já melhora bastante só com a limpeza na cuba. Olha como ela fica. Lembra que essa peça estava cheia de fuligem? Cheia de terra com graxa? Olha como ela está limpinha agora. Então eu vou separar elas aqui e vou limpar uma por uma individualmente. Vou colocar aqui na cuba do lado e aí eu vou limpar, esfregar uma por uma para a gente começar a montagem da pistola. Pessoal, para quem não bota fé na eficácia do processo de limpeza com a cuba ultrassônica, eu vou fazer uma manobra aqui. Acabei de tirar as pecinhas aqui de dentro. Eu vou virar isso aqui em um recipiente transparente para que vocês possam ver a cor que ficou o óleo. Eu vou tentar ver se aparece aqui também. Olha a quantidade de material particulado que tem no fundo da cuba. Esse óleo estava limpo, era um WD limpo. E foi onde eu fui lavar das peças. Olha a quantidade de material que ficou na cuba. Olha, isso tudo vai sair um pouco do óleo, né? Mas olha lá a quantidade de material sólido que saiu. Tá? Molhou tudo aqui. E aí agora eu vou jogar aqui o óleo dentro de um recipiente transparente, só para vocês verem a cor que ficou o óleo da limpeza. Olha aqui, eu tirei ele do galão de WD, ele é mais clarinho, né? Mas olha a cor que ficou. Da limpeza das partes internas só, hein? Não tem a limpeza do ferrulho nem a do frame aqui, não. Então vamos continuar. Bom pessoal, para voltar a montar, eu vou começar por partes aqui, para depois a gente vir com as peças prontas e só colocar dentro do chassi e do slide. Eu vou começar a montar aqui o bloco da parte traseira. Tá? Da pistola. Eu deixei separado aqui algumas peças que são parecidas umas com as outras, só para a gente mostrar qual é a diferença e de qual é, em qual lugar vai cada uma delas para não acontecer de misturar, para quem não prestou atenção. Sugiro, na hora que estiver fazendo a desmontagem, separem por partes cada peça com a sua mola, para você não correr o risco de misturar. Mas se acontecer igual eu fiz aqui, que eu joguei tudo junto na cuba, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para diferenciar. Tem duas molinhas escuras, tá? São duas molinhas mais escuras que são, tem uma aqui, tem uma mais comprida e uma mais longa. Qual saber qual de qual conjunto? A molinha mais curta, ela faz parte desse bloquinho aqui, que é o do, da alavanca de desmontagem, ela vai aqui dentro. Então, a molinha mais curta é desse quadradinho aqui, tá? Vou deixar ela separada já montada aqui. E a molinha mais comprida das escuras, ela vai nesse dispositivo aqui também no conjunto do bloco traseiro. Ela vai aqui dentro, então é a parte dele. Outros dois pinos que tem iguais, que são bem parecidos também, são esses dois aqui, são dois pinos cromados, né? Vários cromados, são dois pinos brilhantes, que são mais difíceis, estão mais parecidos. O pino mais fino, ele é daquele conjunto lá do percussor, do sistema striker. Então, eu vou deixar ele aqui. O pino mais grosso é esse que vai entrar nessa parte do bloco traseiro e travar todo o sistema do gatilho, tá? Então, eu vou começar a montar por aqui. Vou pegar já aqui a parte do gatilho e a gente começa montando pela frente. Tá aqui a alavanca, as duas molinhas. É. Aqui as duas molinhas. Pra montar essa parte traseira, eu vou precisar só disso aqui. Então, vamos lá. Esse aqui tá o ejetor. Lembra que na hora que eu fiz a desmontagem, onde é que esse bloquinho entrava, né? Essa alavanca, aqui tá a orientação, aqui tá o extrator, você vai virar ela de cabeça pra baixo e coloca essa pecinha dessa forma aqui dentro. Ok? Ela vai trabalhar lá dentro, olha. A molinha tá ajustada e ela tá instalada aqui certinho. Bom, depois do pininho aqui da parte dessa, da alavanquinha aqui embaixo já ter sido colocada, nós vamos montar agora essa barra de transferência do gatilho. Vou dar uma dica aqui de montagem pra ficar mais fácil. Ah, lembra que eu tenho que colocar essas duas molinhas aqui em cima. Então, olha aqui, ela tem um lado aberto, eu vou passar de um lado. Vou passar essa virada aqui pro outro. Ok? E agora uma dica pra montar aqui dentro desse bloco. Ela precisa passar essas duas partes aqui abertas, que ficaram dentro desse pino. Você vai ver que na posição dela fica difícil de colocar isso. Então, como é que você vai fazer? Olha, pega essa barrinha aqui de baixo e já guia ele aqui no local. Deixa eu virar as molinhas aqui pra baixo. Já assenta essa peça aqui dentro. Ela é que vai fazer o reset do gatilho, tá? E aperta ela até o fundo, que ela vai possibilitar um encurtamento dessas molas. Não é essa a posição correta de montagem dela. Mas depois no final você ajusta e dá tudo certo. Então, olha, pega um pino, empurra bastante essa barrinha aqui ao ponto. Tá vendo? Ela tem dois estágios lá dentro, olha. Ela tem esse primeiro e o segundo. Empurra ela até o fundo, pra que essa barra de transferência aqui do gatilho possa ficar em cima da posição dessa de montagem. A hora que você soltar, ela vai travar. Ela já vai ficar na posição. Então, eu volto a molinha aqui pro lugar. Que com isso, você não vai ter dificuldade nenhuma em passar um pino. Porque as molas já vão estar com o tamanho mais estendido. Então, coloca ela em pé, olha. O pino já guia ele aqui. Ele passa dentro da primeira mola. Ele já passa aqui, ó. Dentro da primeira mola. Deixa eu deixar ela em pé. Vai ficar mais fácil. Alinhar as molinhas aqui já pra uma passagem do pino. Então, olha. Eu já passo o pino aqui no primeiro. Na primeira molinha. Eu vou mexendo aqui um pouquinho. Deixa eu ter que virar aqui assim só pra ficar em pé. Pra mola não descer na posição. Passo aqui. Lá no segundo, olha. Ela já capturou a segunda. E tá montado de volta. A única coisa que você precisa fazer é puxar aqui pra frente, olha. Pronto. Ela já solta aqui a alavanca pra posição de novo. E esse bloco aqui traseiro. Já tá montado. A próxima parte aqui da frente. Já é a tecla do gatilho. Eu não mostrei na desmontagem aqui. Mas é que na hora que eu tava fazendo a limpeza. Tava realmente muito sujo aqui dentro. Gatilho é muito fácil de desmontar. Ele só tem esse pino. Mais nada. Então, olha aqui dentro. Ele tem a posição. Coloca o pininho aqui. Não tem dificuldade nenhuma. É muito fácil de desmontar. Só expulsar o pino ali. Alinhar ele aqui a furação. E tá montado de volta. Esse conjunto aqui do bloco do gatilho. Eu vou separar ele aqui de lado. Que depois a gente só vai entrar com ele direto aqui dentro da pistola. Eu vou começar a montar... Desculpa. Esse bloco aqui na parte do desconector do cão. Vou começar a montar aqui essa parte dianteira. Que é onde vai... Onde trabalha o gatilho e a alavanca de desmontagem. Lembra da orientação dessa molinha. Essa mola é a mola que dá a pressão no retém do ferrolho. Então a gente calça ela aqui em cima. Segura aqui com o dedo mesmo. Só dá uma fechadinha. Ela volta pra dentro da casa. Ela já tá colocada. Esse aqui é a pecinha que faz a pressão na tecla de desmontagem. No fundo do chassi de plástico da pistola. E ele é meio, vamos assim dizer, antiburro. Não tem como errar, tá? O desenho da peça, olha aqui. É igual ao desenho de onde ela tem que entrar. Então não tem como errar. A única coisa que vai acontecer é que vai ser essa orientação. A mola vai apoiar no chassi e a pecinha vai entrar aqui dentro, olha. Muito simples, não tem como errar. Então é aqui que ela vai ficar. Tá colocada já. Essas aqui são as teclas do retém. Lembra, na hora que a gente fez a desmontagem, é muito fácil de desmontar e montar ela de volta. Ela já tem aqui, olha, essa parte onde a mola vai pegar na frente. Então a única coisa que a gente precisa fazer é... Colocar a molinha aqui dentro, olha. Ela precisa fazer essa passada. Passou ela aqui dentro, já posso forçar um lado. Já posso calçar aqui de um lado. E dar uma forçadinha só para ela abrir um pouquinho já para calçar aqui o outro lado. Então eu já vou colocar ela aqui desse lado, olha. Encaixou de cá. Dar uma forçadinha, ela encaixa do outro lado. E está aqui já montada a alavanca do retém do ferrolho. Bom, aqui na parte do percussor, essa é uma das partes que eu não gosto de desmontar, porque as molinhas são muito pequenas e é difícil mostrar para vocês. Mas eu vou tentar mostrar aqui como é que é feita a montagem. Aqui nesse bloco, está vendo que tem um entalhe bem fininho aqui embaixo, que é onde essa molinha, que é a que dá... Está vendo? Ela faz a pressão nessa alavanquinha aqui, que seria, eu acredito, uma trava do percussor também. Ela precisa entrar, ela tem que estar orientada dessa forma. Essa partezinha aqui, olha, vai pegar nas costas dessa travinha. Então como é que ela precisa entrar? Tem o bloquinho, aquele bloco aqui onde segura o percussor. Está vendo o entalhezinho que ele tem nas costas. Então eu vou precisar entrar com a mola desse jeito. Então como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar ela aqui na posição. Está vendo que ela está com a perninha para fora ainda. Eu só vou colocar ela aqui na posição já. Vou orientar um pouquinho isso aqui já com o pino. Para o pino segurar no lugar e para não acontecer dela escapar do meu dedo e sair voando. Não passa tudo, porque a gente vai precisar dar uma mexida nela aqui para ela passar para o lado correto. Então só o ponto aqui onde você consiga. Segura aqui com o dedo e essa parte, olha, eu vou ter que passar ela para cima. Então eu giro ela aqui por cima mesmo. E já encaixa ela de volta na posição. A mola ficou um pouquinho torta, então volta, tira o pino. Aqui que o pino passou muito, ela alinha, ela já volta para a posição. Aqui em cima no lugar. E a gente já consegue colocar um pouquinho mais o pino e guia ela na posição. Para entrar com essa travinha aqui agora. Ela vai entrar dessa forma aqui. Lembra que a parte da molinha que ficou aqui em cima, aqui agora, olha, vai encaixar nas costas dela. A molinha está aqui em cima, então eu coloco essa parte aqui na posição. E depois eu só puxar com o dedo a mola já para as costas dela. Então eu já coloquei aqui, eu termino de passar o pino, calço o pino aqui até o final, onde a alavanquinha já está presa. E aí eu vou pegar a mola, eu dei uma saca bem fino, vocês possam ver a mola aqui, olha. Aqui. Então eu vou pegar, vou pescar a mola aqui na ponta e puxar ela para trás aqui da alavanca. A alavanca foi para trás, tem que ficar quietinha na frente. Então pesco aqui a mola, passo para trás, está montada já de volta a travinha do percussor. Então agora eu já posso colocar ela aqui na posição, coloco a mola do percussor. Lembra que essa mola é bem complicadinha de colocar ela, então cuidado, tem que segurar aqui embaixo, olha, para ela não sair voando. Está vendo que aqui ela já está bloqueando o percussor, então eu preciso puxar aqui e chegar ela mais para frente, senão vai ficar mais difícil ainda essa montagem. Segura, vou precisar usar o bloco ali, para ela segurar aqui dentro, olha. Vou levar isso aqui, que eu preciso que o percussor fique travado ali, olha, para ele não descer. Então eu vou puxar a mola até lá embaixo, expondo o cão totalmente aqui, o percussor, desculpa. E aí eu coloco a metade, essa meia cana de um lado, do outro, e eu já posso soltar a mola no lugar. Então com isso, olha, o sistema do percussor já está todo montado aqui de novo. Bom, vou começando a montar aqui a parte de cima, vou começar pela montagem do extrator. Na hora da desmontagem a gente viu, o extrator estava tão sujo que eu nem percebi, ele tem aqui um indicador de munição na câmera. Mas estava tão sujo na hora que a gente não conseguiu enxergar. Então para montar o extrator é fácil, ali já tem o buraquinho da mola, eu já coloquei um pouquinho de óleo. Eu costumo usar o seguinte, eu passo um pouquinho de óleo aqui em um cotonete e passo aqui dentro, para não ficar excesso. O que lubrificar essa parte está boa, senão depois a pistola fica melando demais. Para montagem aqui, olha, ele já tem, já passei um pouquinho de óleo, ele tem esse buraquinho ali dentro que já é onde calça a mola no lugar. Tá ok? O extrator, vou orientar ele dessa forma aqui, vou entrar com ele da câmera para dentro, está vendo onde ele já apoia? Pressiono aqui e eu já consigo pré-guiar tudo aqui com o saca-pino. Então eu já vou alinhar ele na posição, posso soltar ele já fica preso e agora eu preciso remontar o pino. Lembra que como a gente desmontou de cima para baixo, eu tenho que montar de baixo para cima. Então eu vou segurar aqui o extrator no lugar, vou tirar ele um pouco ali de dentro e começar a entrar com o pino. O pino está vendo que ele tem uma marca aqui, olha, onde ele já está mais gasto, então essa parte fica para baixo. Então eu já vou entrar com ele, vou guiar ele aqui em cima e já posso vir batendo ele com o martelinho aqui para ele calçar no lugar. Bom, está calçado, vou garantir que ele não está bem alinhadinho, não está aqui, não está expulso para fora, padrão conforme a montagem normal do equipamento. Vamos voltar agora para o percussor, vou fazer o mesmo esquema para lubrificar, vou botar o óleo aqui no cotonete. Lembra que essa parte do percussor não é interessante excesso de lubrificação, porque já assisti casos de excesso de lubrificação na região do percussor causar pane de percussão na pistola, engloque inclusive. Então vou usar a lubrificação do cotonete mesmo, já é o suficiente. Entro com o conjunto do percussor todo aqui. Lembra a hora que a gente fez a montagem, que eu puxei aqui essa chavinha para o lado para o percussor poder sair, tá? Então para ele ficar aqui mais oculto, agora eu preciso fazer o contrário, eu preciso liberar um espacinho ali na manga, nessa manga de plástico aqui para puxar para poder colocar o plate. Então eu vou empurrar ele aqui de volta, olha, só preciso puxar o percussor um pouquinho para trás e ele já atua na frente e larga a folguinha que eu preciso. Então eu entro aqui com o percussor, vou pegar o plate e agora eu vou precisar empurrar essa parte de plástico aqui para baixo para que o plate possa descer e travar dentro do ferrolho. E com essa mão eu empurro aqui por essa manga, libero o espaço, coloco o plate, solta, está montado de volta o percussor e a parte de cima da P10. Vamos começar agora a montar, a botar dentro da pistola aqueles conjuntos que a gente já pré-montou. Bom, aqui estão todas as partes da parte de baixo da pistola para a gente começar a montar. Eu vou começar pelo retém do carregador. O retém dessa pistola, ele tem a possibilidade de você inverter ele, né? Você coloca ele nessa posição para quem é destro, para ele ficar aqui do lado esquerdo. Se você for canhoto é só sacar e montar ele do outro lado, tá? Você pode montar ele para cá e ele fica reversível e se você for canhoto já fica do lado direito. Passo ele aqui na posição. Lembra, na hora que nós desmontamos, esse aqui é o pino do retém do carregador. Então, ele entra dessa forma, ele entra aqui de cima para baixo. Então, eu já posso aqui, olha, eu vou preguer ele na posição. Não sei se está tampando, não, está para ver ali, olha. Ele vai naquela posição. Eu já calço aqui até onde ele permitir ir com a mão. Pode ver que ele já travou aqui na posição, só que ele está sem ação da mola ainda. Para montar de volta, mesma situação. Vou aqui, só que eu vou ter que segurar por ele, porque agora ele está destravado. Faço uma pressãozinha no pino e empurro isso aqui com o dedo para baixo. Só isso. Não precisa fazer mais nada, não precisa bater, não é força. Acha aqui a posição dele. Onde ele estiver encontrando. E termina de calçar ele com o dedo mesmo, olha. Está aqui montado de volta o retém do carregador. Vou entrar com a parte de trás primeiro. Então, aqui a gente já montou, colocou as molinhas no lugar, colocou a trava aqui do reset no lugar. Montagem muito fácil, é só colocar ele aqui dentro e orientar a tecla do gatilho de novo. Olha, a tecla do gatilho já entra lá para a posição dela. E ele tem o desenho aqui, não tem como errar. Alinhou aqui no desenho, só dá uma apertadinha com a mão para ele calçar na posição. Está vendo? Ele tem a molinha aqui, olha. Empurra a molinha para dentro. Segurou ele aqui no local. A parte do gatilho aqui já está colocada, já está montada. Para a gente colocar ele de volta, só os dois pinos. Lembra que os dois pinos iguais são da parte traseira. A gente já coloca aqui. Vou só conferir se ele está alinhado. Tem um sacapino bem próximo da dimensão. Ele está ok. Já coloco ele aqui na posição. E a gente pode vir já calçando os pinos de volta. Bom, colocados os dois pinos traseiros, a gente já consegue entrar agora com esse bloco dianteiro para já montar a alavanquinha de desmontagem. Então, está aqui. A gente já pré-montou ele ali de fora. A orientação desse bloco, lembra que eu vou colocar a pistola na posição, é desse jeito. Ele também não tem como errar essa montagem. Ele já tem a posição certinha desenhada aqui para entrar ele na posição. Então, lembra, olha. A gente já colocou lá embaixo a molinha do conjunto que dá a pressão aqui na alavanca de desmontagem. Vou calçar ela aqui em cima. Entrar com ele na posição. Alinhar o bloco aqui também da forma que eu preciso. E já está calçado aqui no lugar. Agora eu já consigo colocar essa primeira tecla aqui da alavanca do gatilho, lembra? Aqui tem o desenho, olha. Aqui tem as ranhuras aqui do lado. Então, está aqui, olha. Colocou, alinhou já o pino do gatilho no lugar. E vamos remontar agora a alavanca de desmontagem. Eu vou aproveitar que ela está exposta aqui para aplicar uma gotinha de óleo aqui dentro dela. Que é onde ela vai correr, vai trabalhar. E passa um pouquinho aqui nela. Só para deixar ela bem purificada. Lembra que a hora que a gente desmontou aquela orientação de montagem, a garra é voltada para a parte traseira. Então, eu já vou entrar com ela aqui. E eu vou usar um saco a pino bem fino para empurrar aquela plaquinha lá para baixo. Então, eu empurro lá para baixo a plaquinha e venho guiando ela aqui na posição, olha. E entra com facilidade, olha. Mais fácil do que desmontar. Montar foi bem mais fácil. Então, testa ela aqui. Está montadinha no lugar certinho lá. Está ok. Da parte de baixo agora fica faltando só o pino elástico, que é a trava do bloco aqui do conjunto. Já vou colocar ele aqui no lugar. Vou botar aqui que ele passou um pouquinho. E a parte de baixo está toda montada. Parte de baixo montada, parte de cima, o cano e mola recuperadora. Vamos fazer a lubrificação e remontar a pistola de volta. Bom pessoal, para remontar de volta, assim como todas as pistolas com frame em polímero e metal, ela precisa de pouca lubrificação. Eu vou botar só umas gotinhas aqui nos trilhos, coisa bem pouca. Aqui onde ela marcou, aqui onde ela marcou também eu vou botar duas gotinhas. Uma aqui em cada trilho. Aqui na parte metálica também, que acho que é o único contato entre metais que tem nessa parte. Onde ela estiver marcadinha aqui de branca, eu vou botar só uma gotinha de óleo. Nada para a pistola ficar melano. Então uma gotinha de óleo em cada ponto aqui. Como é de prática, nessas pistolas eu posto um pouquinho aqui em cima do cano, que é onde ele desliza ali para dentro do ferrolho. Mas isso aqui durante o uso acaba saindo tudo, não tem problema. Então para montar de volta em primeiro escalão, é bem fácil. Só coloca o cano aqui, a mola com essa parte fina para frente, ela tem o lugar de encaixe direitinho aqui dentro. Então encaixou, pressiono, calça ela aqui. Garanta que o gatilho está batido, se por acaso na hora da montagem alguma coisa tiver ficado à frente, na hora de montar aperta essa alavanquinha para baixo aqui e dispara ele. Aperta aqui para baixo e dispara. E aí só colocar aqui a linha aos trilhos. E está montada de novo. CZ, olha, disparo, reset, tudo funcionando normalmente. Carregador, para na aberta, retém. Está aqui, olha. Bom, pessoal, essa pistola precisou ser feita realmente essa desmontagem, acho que do canal hoje, tudo que a gente chama de desmontagem completa, essa aqui foi a maior que nós fizemos. Mas é que pelo que essa pistola passou, ela realmente precisava dessa desmontagem mais pesada. Eu vou deixar aqui o link do vídeo lá do canal do pessoal do 1911 Armas de Fogo, que é o que fez esse teste de tortura nela. Botaram essa pistola na água, na areia, na brita e jogaram essa pistola, ou seja, fizeram muita coisa com ela. Dá uma conferida lá se você quer ver o resultado desse teste. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo. Isso é muito importante para o canal ir tomando evidência dentro dos outros conteúdos do YouTube. Então, por enquanto é isso. Um abraço e valeu. Um abraço e valeu.